E se a batida dessa música Não tem problema se essa canção nem for rimar E se não tem papel pra escrever essa história Eu escrevo na pele o que eu quero expressar De corpo e alma eu faço essa composição E pelas cintas da caneta eu venho te mostrar O tanto que essas palavras se encaixam no repão É sobre gratidão que eu quero te falar Mas pague, tem certeza, vou encher a geladeira Em breve sua casa eu vou comprar De maladeza uma e vou querejar Com uma juju vermelha pra combinar E aí pai, pra sempre foi um herói Nunca deixou meus irmãos passando fome Eu tava de fome pra sobrar comida pra nós Hoje eu te levo no melhor restaurante No 2000 foi a data que eu nasci Minha mãe olhou pra mim e disse Meu filho, cê vai brilhar meu filho Quero banheiro, só cantava no chão E hoje eu canto no solo, tá de faixa O meu espaço pra arrepiar Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu, corre na beira Carimba no meu nome, natega Um dia vou vir a negra Deus escreveu minha história letra por letra E a fé que ele me deu, corre na beira Carimba no meu nome, natega Um dia vou vir a negra Um dia vou vir a negra Obrigado mãe, obrigado pai E a fé que ele me deu, corre na beira Carimba no meu nome, natega Um dia vou vir a negra Onde eu vou vir a negra Onde eu vou vir a negra